Alô, pessoal, tudo certinho? Olha aí, estamos aqui para conferir o seu horóscopo desta semana, hein? Semana que será comandada pela Lua Nova, que entra no céu nesta terça-feira, às 23h17. Fase boa para iniciar novos projetos. Ideal para experimentar formas diferentes de fazer as coisas. Boa também para mudar o seu visual. Valeu? Agora, o seu horóscopo. Arias, muita vontade de alcançar reconhecimento no trabalho. Pode contar com amizade em assunto importante. Céu do seu amor com alguns trovões, hein, Arias? Afasta a insegurança. Números 3, 14 e 28. Touro, tudo que for feito em equipe terá muito mais chance de dar certo. Bom momento para melhorar os seus conhecimentos, Touro. Alguns chuviscos no céu do seu amor, certo? Fuja de discussões bobas e que não levam a nada. Os números 22, 29 e 43. Olha aí, gêmeos. Ótimo astral para investir na sua saúde, fazer exercícios e cuidar melhor da alimentação. Invista forte em tudo que possa contribuir para o seu crescimento, gêmeos. Estrelado o céu do seu amor. Chance de romance com alguém de outra cidade. E os números? 13, 14 e 53. Câncer. Pode ter surpresa agradável sobre assunto relacionado a herança, seguro ou indenização. E no trabalho, evite bater de frente com chefes. Ensolarado o céu do seu amor, câncer. No romance e na paquera, você vai esbanjar sensualidade. Números 9, 53 e 77. Agora leão, hein? Mudanças no trabalho leão serão positivas, mas se você tem negócio com parentes, pode enfrentar aí alguns atritos, perfeito? Totalmente azul o céu do seu amor. Boa chance de iniciar romance. E na vida 2, a intimidade vai pegar fogo. E para apostar, 9, 73 e 78. Virgem. No serviço virgem, pode ter problemas com mal entendidos, por isso digo melhor, fuja de discussões. Sorte em jogos e sorteios. Iluminado o céu do seu amor. Sinal verde para você se declarar, tá certo? Sorte 24, 43 e 45. Alô Libra, boa semana para ganhar dinheiro com a venda de produtos para casa, tá? Parentes podem te ajudar em assuntos importantes. Sem nuvens o céu do seu amor. Romance com pessoa conhecida, recebe proteção. E os números 7, 8 e 20. Escorpião, assuntos de família vão ficar no centro das suas atenções. Pode ter sucesso em entrevista de emprego. Instabilidade no céu do seu amor, escorpião. Evite sufocar a pessoa amada, tá? E para apostar, 2, 40 e 46. Alô Sagitário, confie no seu tino comercial. Porque será uma boa semana para você que trabalha com vendas. Não acreditem, Sagitário, em tudo que os outros dizem, tá? Brilhante o céu do seu amor. Surpreenda com declarações apaixonadas. E para apostar, 4, 10 e 32. Capricórnio, a sua confiança vai ser fundamental para batalhar pelos seus objetivos. Não convém misturar dinheiro com amizade. Bem firme o céu do seu amor. No romance, o diálogo está estimulado. E na paquera, vai ser fácil envolver o seu alvo. Os números 29, 31 e 46. Aquário, convém não falar dos seus planos a ninguém. O seu desafio, né? Um dos grandes desafios desta semana, Aquário, será controlar os gastos. Chuva fininha no céu do seu amor, hein? Cuidado com fofocas e ciúme na vida 2. E os números 32, 34 e 51. E peixes, saberá enfrentar desafios? É, conte com o apoio de amigos. No trabalho, se esforce para realizar os seus sonhos. Muito bonito o céu do seu amor, peixes. Namoro secreto pode emplacar. E na vida 2, não esconda o que sente, tá? Os números 15, 52 e 60. Ficamos por aqui, hein? Um beijo pra você. E até segunda, se Deus quiser. 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 Obrigado.